É saudade que eu resolvi ligar Mesmo não estar incomodado Mas também dá tudo certo Mota vida é mesmo assim O filho do pé na tua voz Que pelo menos vou ter conseguido O que você quis E hoje o cheiro vem engraçado E me faz elevar os filhos que eu queria ter contigo Eu ainda sinto muitas saudades A noite eu espero de verdade Eu ainda sinto muitas saudades A noite eu espero de verdade 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 A noite eu espero de verdade